e vamos ver se vai ter encontro se vocês vão fazer amor é vamos descobrir se a pessoa vai querer te encontrar se vocês vão fazer amor se vai ter clima se vai ter aquele clima gostoso né pessoal lembrando a vocês se não combinar com a sua realidade faça uma consulta particular o whatsapp 21 99 703 75 48 fazemos e desfazemos qualquer magia qualquer feitiço atenção pra marcar um horário você tem que fazer o depósito tá agendar um horário só agenda horário depois que enviar o comprovante não insista tá pessoal e é isso e até porque graças a pessoas graças aos dias são muitas pessoas querendo marcar horário tá então eu eu peço que tenha paciência né que vamos atender todo mundo a nossa equipe tá de plantão aí para poder dar um melhor atendimento para você está porque aqui graças aos dias orixás a coisa é séria e funciona tá pessoal bom vamos lá vamos dar início aqui vamos descobrir se vai ter encontro se vai rolar aquele amor gostoso se a pessoa vai te procurar é canal enigma do oriente canal segredo do oriente peço a você que compartilhe esse vídeo marque seus amigos e vem para o canal que mais cresce no youtube no instagram tá bom canal enigma do oriente gente bom três opções aqui opção 3 a pedrinha verde opção 2 a pedrinha rosa opção a pedrinha marrom faça a sua escolha escolha a pedra o montinho que você mais se identificar e vem aqui ó o canal que mais cresce o canal de luz conseguimos ajudar bastante pessoas isso é muito legal eu fico muito grato tá bom bom opção 3 eu vou afastar opção 2 eu vou afastar vamos na opção número 1 a pedrinha marrom se vai ter encontro se vocês vão fazer amor mentaliza aí esse ser amado essa pessoa que você gosta a pessoa que mexe com seu coração tá pessoal vamos ver se vai ter encontro se vocês vão fazer amor lembrando a vocês que de segunda a sexta tem live no instagram enigma do oriente tá bom pra você que escolheu aqui a opção número 1 tá se vai ter encontro se vocês vão fazer amor bom pra você que escolheu aqui é a opção número 1 gente aqui na opção número 1 essa pessoa ela entende que você é a conquista máxima você representa estabilidade tá é aqui a mensagem é muito positiva pra vocês entrarem em harmonia eu vejo bons momentos pra vocês dois essa pessoa tem sentimento por você mas não revela tá essa pessoa gosta de você sim vai ter encontro vai ter encontro essa pessoa realmente gosta de você o rei de ouros ea rainha de ouros quer dizer o casal gente essa pessoa vê você como uma pessoa para ter uma segurança nos numa estabilidade um relacionamento aqui eu vejo vocês realmente é com muita atração pelo outro eu vejo que vocês têm sentimentos verdadeiro um pelo outro por algum motivo vocês estão afastados mas isso vai passar sabe porque essa pessoa quer te encontrar essa pessoa vai te dar notícia sim essa pessoa vai te mandar uma mensagem tá provavelmente ela está passando por algum problema inesperado aí momentos um pouco difíceis mas sim ela vai se se comunicar com você vai ter encontro sim tá essa pessoa te ama tem sentimentos verdadeiro por você essa pessoa é uma pessoa que ela pensa demais em você é um amor verdadeiro e ela quer um novo ciclo com você nesse novo ciclo que vai iniciar entre vocês nesse novo início que vocês vão ter eu vejo realmente vocês se entendendo de uma maneira melhor com essa pessoa essa pessoa é uma pessoa que ela vai trazer uma mudança para sua vida muito significativa a movimentação aqui é uma movimentação de estabilidade o destino está colocando vocês juntos novamente tá provavelmente pode ser um relacionamento cármico também tá gente e eu vejo sim a movimentação uma movimentação boa gostosa essa pessoa vai te ofertar amor vai querer fazer amor com você sim vem para sua vida vem com muito tesão com muito desejo não demora é bem rápido tá gente aqui vai ser muito rápido essa pessoa tá com muito tesão você sabe só não vê a hora de te encontrar quer fazer amor com você tem uma atração física muito forte por você sabe só vai te ofertar amor vai te ofertar estabilidade essa pessoa pensa assim vivenciar uma vida ao seu lado tá gente é claro que não vai combinar para todo mundo porque são várias energias é por isso que todo vídeo eu falo não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular o acerto é muito grande tá pessoal bom opção número 2 para quem escolhe o número 2 a pedrinha rosa lembrando não combinou com a sua realidade faça uma consulta para quem escolhe o número 2 a pedrinha rosa se vai ter encontro se vai ter amor se essa pessoa volta para os seus caminhos vamos ver aqui vamos descobrir tô curioso também gente estou com vocês aí estou bem curioso para você minha amiga ou meu amigo que escolheu a opção número 2 se vai ter amor se você essa pessoa volta vai ter encontro essa pessoa uma pessoa que ela pensa demais em você ela tem muito apego pode não demonstrar gente mas essa pessoa ela vai te procurar sim quer fazer amor com você sim ela quer ter um encontro íntimo com você essa pessoa tem quase uma obsessão por você tá pode não demonstrar mas essa pessoa pensa demais em você e essa pessoa tem ciúmes tudo nela é muito intenso em relação a você tá essa pessoa eu vejo que ela vai sim tá é vir na sua direção ela vai te ofertar um amor vai querer te encontrar vai querer fazer amor com você pensa demais nisso tem muito desejo ela tem desejo de se comunicar ela quer renovar as coisas ela vai fazer uma viagem para te ver ou possivelmente vai querer fazer uma viagem com você tá eu vejo os pensamentos dela muito em você e ela quer sentar é hora de sentar e consertar as coisas ela quer conversar com você tá eu vejo muito sucesso através dessa movimentação que ela vai fazer eu vejo que vocês vão ter frutos que serão colhidos tá realmente vocês aqui vão ter um relacionamento mais sério tá vai ter um relacionamento mais sério o sentimento aqui é muito forte tá eu vejo essa pessoa querendo te dar uma estabilidade ela tá com uma força interior muito grande tá com muita sabedoria para iniciar um novo ciclo com você ela vem pensando muito nessa situação tá ela vem protelando isso por um tempo porém agora a ficha dela caiu e ela viu que ela tem amor por você tem desejo e o sentimento que ela sente por você é verdadeiro entendeu essa foi horrível sentimento que ela sente o sentimento dela em relação a você são sentimentos verdadeiros tá gente e eu vejo sim que essa pessoa vai querer teu encontro íntimo com você essa pessoa sente muita satisfação amorosa com você o dois de copas gente dois de copas fala de compromisso essa pessoa vai querer um compromisso com você uma reconciliação um namoro um noivado um casamento vai afirmar uma aliança com você eu vejo novos inícios para vocês dois tá eu vejo início de estabilidade oportunidade sonho realizado eu vejo vocês realmente conseguindo o êxito com essa pessoa e vai ser sim um relacionamento sério sem dúvida nenhuma sai muita carta de estabilidade muita carta de segurança sai muitas cartas de de planejamento tá relação de família de casamento de união e aqui essa tiragem tá maravilhosa e essa pessoa tem saudades de você o lado espiritual está ajudando vocês tá o universo tá trabalhando aqui a favor de vocês dois foi uma das tiragens mais bonitas que eu fiz o entendimento aqui tá fácil tá bem tá bem tá bem verdadeiro tá bem forte tá parabéns para você que fez essa escolha para essa opção número 2 aqui que realmente é uma escolha maravilhosa eu confio muito nas minhas cartas mas se digo alguma maneira não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular o whatsapp é o 2199-703-7548 fazemos e desfazemos qualquer magia qualquer feitiço tá bom quero mandar um abraço para o meu amigo cigano iago duran é um canal com muita força com muita luz é uma pessoa maravilhosa tive o prazer de falar com duran aquele abraço gratidão total pelas suas palavras aí opção número 3 a pedrinha verde se vai ter encontro se vocês vão fazer amor tá vamos descobrir juntinhos aqui se vai ter encontro se vocês vão fazer amor bom gente olha que maravilha veja bem para você que fez a escolha da opção número 3 vai ter encontro igor vamos fazer amor vamos estar junto pessoal quem fez essa escolha aqui vai ter um início sim vai ter encontro vai ter uma ação dessa pessoa que você gosta vai vir novos caminhos com essa pessoa sabe só tá com muita vontade com muita consciência vontade de te ver essa pessoa entende que você é uma pessoa mágica que você domina todos os elementos que ela gosta todas as qualidades que ela gosta você tem entendeu e essa pessoa pensa demais em você pensa demais em você ela já pensa em te ofertar uma estabilidade te encontrar ela não perdeu o fogo nem a paixão por você ela quer se reconciliar com você você é o sonho realizado dessa pessoa eu vejo essa pessoa querendo ter sucesso com você uma superação uma transformação eu vejo o amor florescendo essa pessoa começando a trabalhar para essa relação dar certo tá essa pessoa vai querer te encontrar saiu o sol a melhor carta do baralho cigano só fala de amor satisfação alegria energia brilho sucesso celebração ou seja gente vocês vão celebrar vocês vão vivenciar um romance com essa pessoa sim ela não perdeu a esperança de voltar na sua vida essa pessoa ela vem sofrendo muito ela vem sentindo que tá carregando o mundo nas costas aí o que ela fez parou pensou estudou a possibilidade de um relacionamento com você e por isso que ela volta ela não perdeu a esperança e ela vai se dedicar a esse relacionamento ela vai superar qualquer tipo de obstáculo para poder estar com você você mexe com ela entendeu eu vejo ela com muita firmeza para entrar numa disputa para te ter caso você esteja com alguém ela vai superar qualquer obstáculo ela vai vir movida pela determinação dela entendeu essa pessoa realmente hoje hoje é uma pessoa que ela vai se comunicar com você tá com paciência tá com sabedoria existe sentimento gente essa pessoa não tira você da cabeça e pode esperar que essa pessoa vai vir na sua direção com muito amor com muito carinho que leitura bonita a minha gratidão a todos vocês consultas particulares whatsapp é 2199-703-7548 fazemos qualquer tipo de trabalho e desfazemos qualquer feitiço tá bom pessoal gratidão a todos vocês Tchau